Música Porque como vocês, como os manifestantes, como a juventude rebelada, principalmente no Rio de Janeiro, tem sido caluniada, sua luta tentando ser calada, e vocês falaram muito bem, não adianta tentar, não adianta manipular, já começou a revolta popular. O que vocês fazem aqui, passando por cima de toda essa velharia, essa burguesia, esses oportunistas, chamou a atenção e levantou a esperança de todos aqueles que lutam no nosso país. Assim como vocês fizeram nas ruas, no campo também tem a luta por dois caminhos. O caminho daqueles que pedem reforma e esfregam nesse governo sem vergonha que nós temos, e aqueles que lutam por uma revolução. Música Chega de terrorismo no Estado! Bacana é democracia direta! Música Música Tchau, tchau, tchau. Paga a ida e paga a volta, mas quem paga a revolta do valente cidadão. O preço é muito alto, a passagem é um assalto, só o rico diz que não. Mas valente não é rico, no mercado paga mico, ele é mesmo nosso lado. O que sentimos ele sente, então por isso pede a gente, um preço justo pro valente cidadão. Paga a volta, pois desculpa, pois desculpa! Paga a volta, pois desculpa! Alteia, resiste! Alteia, resiste! Não vai ter cobalho! Não vai ter cobalho! Alteia, resiste! Alteia, resiste! Alteia, resiste! Alteia, resiste! Alteia, resiste! Alteia, resiste! A bala, o Estado e a moral burguesa, barilada, louca, alaica rapaziada e a luz do Molotov acende! A ruptura, a bala, a barrocada A ruptura, a barrocada